Salve, salve rapaziada! Vamos falar das reações aqui do fim de semana da comunidade. Esse vídeo acabou sendo mais atrasado porque a gente teve entrevista pra soltar ontem, né? Então eu resolvi deixar pra soltar hoje aqui na segunda-feira. Já vai deixando o like, é muito importante. E comenta aí o que mais você gostaria que eu trouxesse nesses vídeos aqui de reações, né? Porque eu trago bastante tweets, etc, né? E vamos começar aqui com as três... Teve três séries esse fim de semana. Vamos começar com, mano, o momento que o fluxo começou a ganhar da fúria. A reação da gente. Eu tava lá na live, cara. Tava todo mundo maluco. Todo mundo achou que ia ser um espanco da fúria, mano. E o fluxo começou a jogar LOL pra caralho, né? E aí teve isso daqui que eu achei, cara, genial. A Sarah aqui do Mais mandou muito. Ela foi falar com... Apagou a luz da Arena CBLOL. Do nada, apagou a luz. Num jogo, no meio do draft. Aí o fluxo ganhou aquela partida depois, né? A gente ficou brincando que os caras apagaram a luz, né? Olha só o que o amoroso falou. O amoroso que é torcedor do fluxo, hein? O ponto que foi o seguinte. Você aprontou um negócio aqui na Arena que caiu a força? Conta pra gente. Ah, tava passando ali, não tava fazendo nada. Falei, deixa eu puxar o cabo aqui pra tentar zerar o jogo. Acho que tem que... Minha opinião é que tem que zerar, pô. Caiu a live. Tem prova que a fúria fez dois mapas? Caiu a live. Tem que fazer tudo de novo. Recomeçar o dia? Óbvio. O CBLOL tem que fazer quatro horas de live. Não vai ter mais quatro horas. Então tem que zerar o jogo. Mano, que série entre fluxo e fúria. Eu terminei a série com dor de cabeça. Sério. Aí, ó. Fluxo tentou cinco jogos na sexta-feira à noite, mas termina com o fluxo ficando mais uma vez em sexto lugar. Shinny, meu lado. Bandido e psicopata. E outro triste e eliminado. O Shinny foi eliminado. O CBLOL. O tweet do Shinny, complicado. Nunca fui tão estompado na minha carreira. Ah, esse é o tweet antigo dele. Acabei pegando errado. Acabei pegando o tweet errado. O Shinny não falou nada. Falou aqui, ó. Assim que encerra o nosso split, repleto de altos e baixos, definitivamente não foi do jeito que a gente queria. Mas viver e competir, além de vencer em sua grande maioria, é em sua grande maioria perder. Agradeço o apoio de todos os torceros. Não sei o que futuro reserva. Nos veremos em breve. Cara, o Shinny, eu acho que ele continua jogando, né? Eu não acho que foi um split ruim dele individualmente, tá? Ó. Guria das lendas. Deixe o seu F pro rato de bigode. Tá aqui, ó. Todos os jogadores aqui. O One Meta aqui também sendo representado. E o Shinny é o ratinho de bigode aqui. Junto com suas tartarugas ninjas, né? O mestre splinter. Mano, o Mitas aí já no dia seguinte tentando zicar a Laude. Bom dia, minha família. Eu não vou ver esse vídeo todo aqui não, que é um minuto e quatorze. O cara fez um vídeo com a camisa da Laude. Elogiando a Laude. O cara fez isso pra poder zicar a Laude. O cara tá falando assim. A gente não pode fazer tudo que a gente quer. Mas a gente precisa fazer o número um do Root, né? O Titã, gente. Não tem chance, gente. O cara fez um vídeo de um minuto falando um monte de água. O player de LEC, o player de LCS, tá ligado, mano? Pra tentar zicar a Laude. Aí a MTZ respondeu. Obrigado, Mitas, por eternizar a MTZ como o único time penta na história do CBLOL. O Mitas, rapaziada. Durante a Olimpíada, sempre que ele publicava que tava torcendo pra algum time, mesmo que não fosse pro Brasil, aquele time perdia. Sempre. O cara, ele tem o poder da zica. A MTZ respondeu ele ali, né? E aí? Teve várias reações aqui da PEN também. Dessa série da PEN Laude que a gente soltou aqui no site até, né? A PEN postou. Ai, ai, velho. Finalmente, a PEN venceu mais uma MD5 da Laude. Ih, aqui eu vou tomar a Copyright, né? A PEN dançando e a Laude ali, mortinha, né? Você é rancoroso, sou nada, pô. Os caras 3-0, 3-0, 3-0. PEN Game entrando dentro da Arena CBLOL hoje. A seleção, não sei o que é, a seleção brasileira ou a Real Madrid? Acho que é o Real Madrid isso aqui, né? Pela cor da camisa, né? É o Real Madrid, é o Real Madrid. Beleza, mano. Vai avisando qualquer coisa. Ah, o Croc, ele tinha falado. Contra a PEN, a gente vai chegar com mais confiança. Então, só aguardem que a gente vai levar tudo. A PEN deu o RT respondendo. Beleza, mano. Com o GG do Game 3. A PEN Game é campeã do CBLOL 2024. E aí? Já tá soltando fogo, já? Aqui, eu mutei o vídeo, rapaziada. Com essa, gente? Que isso? Que vídeo é esse? Meu Deus do céu. Comunicado importante, galera. Vamos ver. Deu pra entender nada. Fazer alguma coisa lá no CT da PEN com a torcida, né? PEN Game. Fui comer M&M e tive que jogar seis lixos por causa da... Que isso? Que isso? Que isso? Sai do fake, corintiano. Cadê os caras? Ah, cadê os caras? Eita, outro tweet aqui. Wiser, papai do Robert Val. Carioca, papai do Crocad. Dinquedo, papai do Tinkerbell. Titã, papai do Ruto. Kuri, papai do Redbosta. O Pixning. Isso aqui é PEN Game. Vocês vão pra Lauer. Seus insetos. Seus baratas. Clássico pra vocês é jogar contra a Fúria. Até nunca mais. Meu Deus, calma, Pixning. Exemplo de filho. Robô querendo que seja 3x0 pra ele comprar um presente de Dia dos Pais pro Wiser. Gente, olha que fofo. Robô querendo perder de 3x0 pra dar tempo pra ele comprar um presente pro Wiser de Dia dos Pais. Ai, ai, mano. A torcida não perdoa. Mais, Ivan. Croc exposto de cinco jogos do Sejuani e não mudou. Voltou pra pop. Mesma coisa dos anos anteriores. Carioca, rei da jungler, ponto. Alexandre Titã, melhor atirador do Brasil. Olha o vídeo. Eu vou tomar a copyright aqui, pô. A fanca do Titã com o Kuri aqui, né, velho. A Cade. Calma, galera. Essa é a Laude da fase de grupos. Nos playoffs vai ser diferente. Eu não tinha visto esse tweet da Cade. Muito bom, cara. A Laude tweetou. Após 707 dias e sete vitórias consecutivas do nosso lado, o Penzete tinha motivo pra sorrir novamente. O resumo do confronto da Laude Pen. Eita. Laude perdeu, foi. KKKK. Acabou, né, a comparação de Root melhor do CBL. A melhor daquele do Brasil tem nome e sobrenome. Titã é clutch player, ponto. Tá aí algumas reações aí. Tem mais algumas que a gente separou. Mano, a Laude postou um videozinho. Da galera falando. Nunca duvide a Laude, blá, blá, blá. Quando eles venceram da fúria, né? Aí o Tok já falou. Acho que vocês deram uma zicada. A Hayane postou. O sentimento é esse, cara. Aquela lá em Da Laude. Mano, o que todo mundo ficou mandando isso pro Dudão, zoando ele, velho. Ai, mano. O Dudão. O AD é igual. Aí ela já manda o Dud. A galera dançando no TikTok, mano. Ela zoando, né? Que, pô, ela tá sentindo igual ela sentia quando tinha esse time aqui. Ah, esse aqui é aquele vídeo que o Mythas postou que a gente viu. Muito lindo ver esse Cade jogar. Ah, aqui já sobrou a série da Cade e Red, né? A Massa Redcans abriu uma zero na série. Aí o Mythas respondeu. Mãe, eu tô com medo da Vivo Cade do Coach Seal. Ó, de novo aqui uma parada da série da Cade contra a Red. Pro Delta fazendo a proteção corporal com a Ward. Que massa, mano. Pro Delta ficou aqui em cima da Ward. Aí o Frost, na hora que ia bater na Ward, batia nele, né? Não conseguiu destruir a Ward. Gravitar foi de chove pra Lep em 20 segundos. Cara, o TP do... A gente já vai ver o TP do Gravitar. A Edge depois de ganhar um jogo da Esperança Procedor da Red. Cara, a Red era pra ter ganhado aquele jogo 2, né? Foi muito feio, né, mano? A Edge 2x0 até aqui no jogo. Buildando o pé do Lunar Redenção e habilitando o seu time. A Mumu. Mano, o Coach da Cade virou e falou que eles estavam pegando o Chivano pra counterar o Mumu. Só que não tinha a Mumu no jogo! Não tinha a Mumu no jogo! Aí eles fizeram esse meme aqui. Simplesmente, estaremos no MD3 quarta-feira. O Mites falando, ah, eles vão estar lá no MD3, né? Com o Chaep. Zicador. MVP, destaque da partida. O Mita zicando. A própria Laude, né? Pra a Peng ganhar. E o Drunk Bro... Ah, o TP do Gravitar, gente. E vai ser boa, viu? Que isso? Chivano tanto? Que isso? Que isso? Ah, é com o Clince. Smiley tancou. Ai, cara. Dói, mano. Que TP é esse, o Gravitar? Gravitar! 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 Que isso, mano? Ah, mano. Que TP foi esse do Gravitar, cara? Que TP foi esse, mano? Ele não viu que o ProDelta tava aqui, mano. Ele solta o ProDelta, jogou. Tipo, tá jogando demais o ProDelta. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. Mas que TP foi esse, mano? Que jogada foi essa, velho? Que isso? Que isso, esse TP? É o que o... Que o... Que o Tokas falou. Foi de... Chouvi Alep, né? Em um TP. Ahn... Manda um whisky? Tá falando o quê? E o Drunk, bro? É. O Smiley tá motivado, mano. Manda um whisky pra ele, então. Smiley Rock Lee bêbado aqui. PEN finalmente consegue esperar o Laude. Cade com um jogador do Akkad, imitando a promessa. Um ex-PEN e um jogador do T3 da Suécia sendo liderados por um coreano viciado em sexo. A torcida da PEN tá começando a mostrar que, pô, tem que tomar cuidado com essa Cade. Pior que, mano, eu acho que vai ser pegado esse PEN Cade, tá? Vai ser pegado, tá? Nosso maior inimigo nessa série é a T3 do Top. Cara, o jogo 2, mano. A Red entregou nessa T3 do Top. E no jogo 3, eles tentaram entregar de novo. Só não dava pra entregar no jogo 3, porque eles já estavam muito grandes. E tinha um Jax que cresceu demais no FNB, né? Mas, mano, o que a Red tava trolando nessa torre foi brincadeira, né? Cinema. O Smiley correndo pra torcida. Cinema, a torcida da Red correndo pra apoiar os meninos, né? O Smiley aqui falando com a torcida. E a torcida da Red depois apoiando ali eles. Se a Red soubesse finalizar a game, era pra testar 2x1, by the way. Tem muita série ainda, se pá. Também achei, mano. Só que a Cade é um time muito casca grossa, mano. Eu acho que, mano, é o que mais representa a Cade aí pra mim é isso, mano. É um time, mano, que é difícil, velho. É difícil ganhar da Cade, tá ligado? Eles não vendem fácil o jogo, mano. Tipo assim, eles podem estar perdendo, mas eles deixam difícil o jogo até o time adversário errar e eles ganharem. Eles são muito bons nisso. O Titã. Aqui, Jazz Haikyuu. Vejo vocês na próxima semana. É, Titã. Eles estão na loura ainda, mas acho que, pô, essa série meio que... Eu tava com um hype na Red esperando que a Red poderia ter uma série de igual pra igual com a Cade. Eu acho que a Red até jogou... Tipo assim, igual eu falei, a Red podia ter jogado e ganhado o segundo jogo e tal. Mas a Red é bem pior que a Cade, né? Eu fiquei com esse sentimento mesmo depois, tá ligado? A Cade aqui, ó. A Amandis foi com isso aqui, ó. E o Drunk Man, né? Pra... Pra plateia lá, pra zoar o Aedes. Ficou mandando isso no chat na última série, né? O Smiley falando pra torcida da Red ficar quieta. Cadê? Eita! O Smiley mandou... Ainda fez assim, abaixa a bolinha aí. Calma, Smiley, calma. Olha a fotinha dele aqui. A torcida Red apoiando a galera. É... 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 Não deu, né, Red Canids? Ó, o BRTT falou... Cade muito forte, tá? Quando o ProDelta tá nesse nível, fica difícil pra eles. Cade vs. Pain vai ser jogão. O ProDelta tá jogando muito mesmo. Ele falou que o ProDelta... Cara, o BRTT foi o número 1 do ProDelta. O que o ProDelta tá jogando é brincadeira. Amasso da Cade no primeiro game. Eu tô com medo da Cade ganhar do CBLOL. O Mita já tá tentando zicar a Cade. Já tá tentando zicar a Cade. Deixa eu responder isso aqui. Já tá tentando zicar a Cade, né? Né, safado? Já tá tentando zicar a Cade, já. Ó, o Giggle falou em T-Solo 3 o game. O FNB ficou muito grande naquele game. O Coach Silk, ele falou que... Tem burinho, then his gringo Felipão, guys. Let's fucking go. Ah, falaram. O Coach Silk se prepara. Vai levar gap do Mourinho brasileiro. Coelho, né? Aí, se ele é o Corinho, então o Coach Silk é o Felipão. Esse time da Cade tá bizarro, mano. Que amasso. Como é o Coach Silk? Como os sucedores aqui... Ai, aqui tá o Mourinho agora, né? Ben e Man. Ai, ai, cara. Mano, o Coach Silk é pica, tá, velho? Gosto muito dele. Pro Delta nem mudou tanto com o Coach Silk. O Pro Delta com o Coach Silk. Caralho, o cara... O cara... Ele é muito igual e é muito diferente ao mesmo tempo do Pro Delta, né? Muito bom. Como é que acharam esse maluco do nada, mano? Ben e Titã. Que doideira. Isso, acho que quando foi a Cade... A Red entregando o jogo 2, mano. E o Titã mandou esse daqui, velho. E o Toots? Ai, a gente soltou um Feliz Dia dos Pais. Titã com o filhinho dele. O Toots com a filhinha dele. E o Smiley com o filho dele. O Brence aqui, né? Ai, o Toots deu RT. Eu dei RT sem perceber, velho. Que é muito boa, cara. Sensacional. Então, com esse Dia dos Pais aí. Feliz Dia dos Pais. Que a gente brincou que os 3 pais ganharam ali. Vamos terminar o vídeo. Deixa o like, então. Comenta o que você espera aí das próximos jogos. Comenta aí o que você tá achando aí desse CBLOL. E fala aí quem você acha que vai ganhar. Pen ou Cade? Ou você acha que pode ter alguém da Loa vindo aí? Um grande abraço. Valeu. Falou.